Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o mais novo lançamento da Natura. Um perfume maravilhoso que quando eu fiquei sabendo que iria ser lançado, eu fiquei enlouquecida. Sempre estava olhando lá na revista pra ver se ele já estava disponível no site. E gente, quando eu fiquei sabendo, eu corri lá pra comprar. Que é nada mais, nada menos do que o Kayak Sonar Feminino. Gente, eu sou apaixonada nesse frasco, eu acho um dos frascos mais lindinhos que o Kayak já teve. O outro ali é muito bonito, mas esse aqui, gente, ele abre dessa forma que é a coisa mais fofa. Eu sou até suspeita a falar porque eu tenho vários Kayakos aqui em casa. Gosto muito dessa linha pra utilizar em dias mais quentes. Eles são, em geral, todos muito refrescantes, tá gente? São fragrâncias mais voltadas para esses dias mais quentes mesmo, tá? Pra quem gosta de fragrâncias mais fresquinhas, mais calminhas. Os perfumes da linha Kayak e da Natura são super, super nessa vibe assim, sabe gente? Muito gostoso. Ele já desceu bastante, ó. Consegui usar bastante pra poder fazer essa resenha pra vocês. E gente, porque eu segurei, tá? Porque se eu pegar pra usar, eu seco ele assim uma semana. Porque ele é muito, muito gostoso. Não só ele, mas toda a linha eu gosto bastante. Como eu falei pra vocês, ele é bem fresquinho. E aqui no Brasil, a gente sabe, né? Que faz muito, muito calor. É praticamente calor o ano todo, né? Faz aí uns dois, três meses de frio e o resto é só calor. Tem lugar, né, no Brasil que nem isso, né? Nem três meses de frio. É muito menos que isso. É um dia, dois dias e já tá calor de novo, né? Então, esses perfumes ajudam bastante nesses dias, para os dias mais quentes. Porque são super, super refrescantes. Deixa a gente, assim, numa vibe mais gostosa, sabe? E eu sou apaixonada. Eu sou até suspeita a falar da linha, tá gente? Essa aqui é a caixinha, bem bonitinha. Vem nesse azul oceano, né? Bem bonito. Aqui tem esse tom de, tipo, rosinha. Um beijinho rosado, né? Destacando na caixa. E aqui fala, gente, que ele é classificado como um floral frutal moderado. E a marca fala o seguinte. A verdadeira tradução do que ouvimos e vemos para o que chegamos. Kayak Sonar inaugura a tecnologia VibraSense. Exclusiva na Natura e inédita na perfumaria. Capaz de traduzir sons e cores em cheiros. 100% dos ingredientes da fragrância Kayak Sonar vibram na mesma frequência que os sons e cores do oceano. Notas marinhas e metálicas contrastam com o toque floral e salgado da maresia. Sinta a explosão do frescor azul reverberar em seus sentidos, tá gente? Então, assim, todos eles são voltados para esses cheirinhos mais aquáticos, tá? Mais fresquinhos, que lembra oceano, banho tomado. Então, eu gosto bastante por isso, tá gente? Aqui fala também o seguinte. Máxima expressão da natureza em fragrância, assim é nossa perfumaria. Nosso jeito de criar o único resultado da união da ciência, arte e sustentabilidade. Nos encantamos pela natureza e esse encanto faz parte das nossas essências, tá gente? Então, eu sou apaixonada na fragrância da Natura. E lembrando que temos cupom desconto na Natura. Temos parceria no canal com a Angélica. E lá, gente, você clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, você garante aí 15% de desconto utilizando o nosso cupom, que esse mês é ISA Setembro, tá gente? Mas quando vira o mês, eu sempre deixo na comunidade atualizada. Então, se você assistir esse vídeo mais pra frente, né? E já tiver mudado o mês aí, é só olhar lá no... Entrar no meu canal, tá? E olhar na comunidade que vai estar o cupom valendo lá, tá gente? O cupom que vai estar valendo no mês. Você comprando no nosso site, gente, lá no site da Angélica, você ganha de 15% de desconto em todo o site, mesmo que o produto já esteja promocionado. Super, super compensa, tá gente? Esse perfume aqui saiu pra mim por menos de R$100, tá? Saiu R$92, R$93, se não me engano, tá? Super, super compensa, porque ele estava a R$100 e poucos reais. Todos os produtos que vocês colocarem lá, colocou nosso cupom, vai estar valendo, tá bom gente? E você vai estar concorrendo a prêmios também. Toda vez que eu completar aí 10 cupons, vamos estar sorteando produtinhos da Natura também, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da fragrância, tá gente? É uma fragrância super fresca. É uma fragrância que eu gostei bastante, tanto que, olha... Coloquei o dedo no borrifador mesmo, porque é uma fragrância muito gostosa. Ele é bem refrescante. Tem um toque levemente adocicado. Fui elogiada com essa fragrância, tá gente? Eu fui trabalhar com ele e, sério, várias pessoas vieram me perguntar que perfume que eu estava usando, porque estava muito gostoso, muito agradável, porque estava super quente, sabe? Aquele dia super quente, muito, muito quente mesmo. Eu utilizei ele e ficou assim, simplesmente, aquele cheirinho gostoso. Ele projetou muito bem, ele fixou bem na minha pele também, tá? Ele contém 100ml pra quem tem interesse, tá gente? Comprar ele é muito gostoso. Vou falar um pouquinho das notas, gente, que eu tirei lá no site do Fragrantica e falo pra vocês tudo o que eu senti, quais foram as notas que mais se destacaram na minha pele, tá bom? Eu achei, né, eu pesquisei lá no site do Fragrantica e eu achei muitas notas, gente. Esse perfume ele é composto por muitas notas. Então eu vou falar aqui nas notas de topo, vocês vão até se assustar tanto de notas que tem aqui nesse perfume. Aqui fala que ele tem a pera, hortelã, gengibre, limão, bergamota, capim-limão, pitanga, pêssego, lavanda, toranja, calone, maçã, cassis, toranja, 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 já falei, tangerina, anis, laranja, noz-moscada, lima e manga. Gente, uma nota, a primeira nota que eu vou falar aqui pra vocês, né, do calone. Muita gente tem medo de comprar os perfumes da linha do Kayak, né, porque falam que sente aquele cheiro de ovo que vem do calone. Gente, aqui nesse perfume ele tem a nota aqui, tá? Tá dizendo aqui que tem o calone, mas eu não consigo sentir, tá? Diferente do Kayak Vital, que é um perfume que eu consigo sentir bastante calone, o Kayak Oceano, tá? É um que eu sinto bastante também. Mas aqui eu não consegui sentir. Eu usei tranquilamente esse perfume. Em momento nenhum eu senti a nota de calone, aquele nota de ovo, tá, gente? Ele é muito, muito gostoso, o perfume. E aqui fala, né, que tem muitas notas frutadas, né? Eu senti muita pera. A hortelã traz, assim, um frescor a mais pra fragrância, tá? O gengibre, eu confesso a vocês que eu não senti muito, mas talvez esteja envolvido com o frescor, né? Tem limão, bergamota, capim-limão, que traz, assim... Eu não sinto o cheirinho do limão no perfume, tá? Mas ele é muito fresco. Ele tem muito cheiro de mar, com fundo doce e frutado ao mesmo tempo, tá? Aqui a lavanda também eu não consigo sentir muito. Eu sinto muito a maçã, a pera. Sinto um pouco da manga aqui também, tá, gente? Sinto a pitanga. Então, assim, eles são essas frutas mais tropicais, tá? Maravilhoso. Eu gosto muito de perfumes com frutas tropicais. Eu sinto um pouco dessas frutas. Mas não é exatamente essas frutas que eu sinto aqui, tá, gente? Ele está, assim... É como se eu estivesse, tá, em um dia muito quente, na praia, né? Tomando, assim, um suco de frutas tropicais. E eu sentindo aquele ar, aquele cheiro ali de maresia. Muito gostoso, tá, gente? E daí, gente, nas notas de coração, fala que ele tem magnólia, peônia, jasmin sambac, flor de laranjeira, rosa, flor alozone, que é um... não conheço essa nota, lírio, violeta, raiz de oriz, tagetes, tuberosa e notas metálicas, né? Que é as notas metálicas, é o que fala lá na caixinha. Eu confesso a vocês que eu não sinto tanto essas notas metálicas aqui. Mas eu percebi que ele é bem... ele tem, assim, uma intensidade a mais, tá? E eu percebi que, tipo, depois de um tempo, a gente borrifa ele na pele, tá? Ele vem com aquelas notas bem frutadas, bem aquáticas. E daí, depois de um tempo, ele vai ficando um pouquinho mais floral, tá? Não perde o lado aquático dele, mas o frutado, ele dá uma diminuída ali e as notas florais, eles acabam se sobressaindo um pouco mais, tá? E nas notas de base, fala que tem a homísca, âmbar, âmbar, né? Breu, branco, sândalo, vetiver, patchouli e beijouim. Eu sinto pouco dessas notas, o patchouli principalmente é uma nota aquática, praticamente, que eu não sinto aqui. Gente, resumindo, tá? Eu sinto muito cheiro, assim, como eu falei pra vocês, de frutas, né? Algumas frutas que eu me ensinei pra vocês, sinto esse cheiro de mar, muito gostoso, de oceano, né? De água salgada. De como se eu estivesse, como eu falei pra vocês, estivesse na praia, tomando um suco de frutas tropicais. Porque essas notas de frutas tropicais, eles vêm, né? No começo, depois fica um lado mais floral. Muito gostoso. Pra quem gosta de fragrâncias mais fresquinhas, mais delicadas, eu tenho certeza que vai se apaixonar por essa fragrância, tá, gente? Não sinto nada de calone. É um perfume super delicado, um perfume muito refrescante. Pra utilizar no calone, vai ficar, assim, perfeito, tá, gente? Simplesmente perfeito. Ele tem uma fixação boa na minha pele. Ele fixou ele por volta de umas 5 horas e projetou ele por volta de 1 hora, mais ou menos. O que eu achei muito bom, porque os perfumes kayak, geralmente, eles não fixam tanto na minha pele. É 4 horinhas no máximo. E aqui eu achei que, né, ele passou um pouquinho ali mais do que eu esperava. Então, pra mim, foi perfeito. Fui muito elogiada. Eu passei, né, levei ele pro trabalho. Depois de umas 5 horinhas, reapliquei. E, gente, todo mundo, né, eu utilizei assim durante quase uma semana. Diretão. E todo mundo vinha me perguntar que perfume que eu estava usando. Toda hora eu tinha que tirar da bolsa pra mostrar pra alguém. Tá, gente? Ele é muito, muito gostoso. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários. Falem aí pra mim se vocês conheceram aí o Kayak Sonar. Se vocês têm interesse de comprar ele também, que eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilha com os amigos. Que eu me ajudava bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!